e aí o salve que são dois caçadoras tudo bem de vocês estamos aqui com mais um vídeo no canal de pre-history de lançar survival só do que eu lançar e bom dessa vez a gente vai falar de um update que teve aqui aumentou o mapa vocês lembram que era só aquela parte ali e é o jogo tá bastante movimentado você lembra que era suas a parte de ladrinho aqui mas agora tem uma ampliação que você está aqui nessa parte do lado beleza e agora tem profundidade pelo que eu vi não tinha esse ladinho que não tem muito mas cara agora tem profundidade nos lagos e cara tá muito legal olha quanto dilossauro mano tá muito incrível esse joguinho cara sério aqui não tem mais e que não tem profundidade ainda é provavelmente eles ainda estão fazendo os oi né no caso né o animação de nadar eita pica sério aqui eita o cara me matou do nada e é quase igual o dinossauro foi esse cara que matou não foi um pequeno bino eu acho mas já vamos lá deixa o like se inscreva no canal para chegar a 2k até ano que vem e ative o sininho das coisas que eu não pertenho nada que você não quero a beleza então é isso vambora o mundo aventurado aqui chegou novas frutinhas para nós herbívoros vamos tentar comer aqui esse frutinha aqui é um cacau é um caco tem prego na fruta tem a fruta tem prego é o cacau galera é cacau é cacau é cacau chocolate é cacau não gosto de comer que merda aí eu comi é cacau galera é cacau é cacau beleza vamos fazer chocolate e cacau beleza e ó ele só pode comer essas frutinhas e sei lá e aquelas aí depois comer frutinhas vermelhas mano para um jogo que tá no início sério tá muito top sério tá muito fodinha porque eita pica hoje do nada hoje hoje os caras me matando né eu tô aqui no piama montanhoso eu vou ter uma esquema aleatória aqui só para jogar com vocês beleza mentira que é para disfarçar que eu matei um cara lá e ele matado que eu vi sim e cara para quem tá quando aquelas horas me ajuda esse vídeo não eu vou ali não tem nada por enquanto que este hoje que o contrário e seguia meu contrário cara nossa engasguei que é o contrário meu que é o nosso senhor ela só que o meu homem só que o negócio que daí do bagulho que é ver a vez tal tônico amarela beleza ótimo ter répteis aqui eu vou tentar sobre essa montanha beleza e mano sério esse jogo tá muito top tá muito legal essa vegetação que meu falsificado mas beleza tá muito legal mas aquela frutinha de madeira não tem problema galera outra cara as carcaças de pau não instante realmente em qualquer lugar beleza então não tem um lugar adequado pelas spawnaram né a gente tá com muito bastante e mano sério não sou só atualização de locais no caso tendo de queda e não tenta e manda tá muito fácil de se matar aqui porque hoje eu só estava muito ao pé inclusive o alossauro claro uma dinossaurinha tem que eu sei se mandou se lançar novos dinossauros aqui que ele tá muito top velho muito é capaz de matar um parado tá dando mentira e mano não chegar aqui no central se nunca tá muito movimentado tô gostando disso a gente é divulgando o jogo aí tem várias pessoas que divulgar uma joga mega dante é deixa eu lembrar vai trazer o jogo eu sei mas eu tenho alzheimer desculpa galera eu tenho alzheimer não desculpa e bom galera aí pode começar frutinha aqui também muito legal a cara copa come chefei eita tem esse bugzinho joga galera galera o bugzinho aqui é beleza bugzinho aqui cop é não come mas bom galera o vídeo vim por aqui é só mostrar suas novas utilizações que no caso foi a nova vegetação em novos locais aí do mapa beleza então é isso tudo junto nós ainda o que que eu tô fazendo esse like se inscreva no canal para chegar nesse cartão hoje que vem e ativa o sininho da notificação para ver nada beleza então ei o chefe eu tô 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 ó ae derrotamos não é isso tamo junto é nóis Tchau Tá feito a boa Tá feito a boa Sai Sai Cai Ai, matei Ai, tô juntando Ai, gente, tchau